Mas, gente, minha gente, tô aqui de volta. Ô, Rogéria, vou deixar aqui umas coisinhas que você falou, né? Apesar que você já tá bloqueada, meu amor, mas, não sei se você tem outro fake, é, volta pra quinta série, querida. Seu português tá ruim. John foi comprar um presente para a esposa, a Jeca, o botina de ouro do asfalto, né? O rasta-chinelo. O dinheiro é dela, o dinheiro é dele. É porque trabalhar e não trabalha, né? Tá lá, de pedreiro, na casa dela, mas trabalha fora. O cara não trabalha, não. E a pensão dele, hein? Será que tá pagando a pensão dele se ele não trabalha, né? Ou a Jéssica paga ele? A Jeca. Aí, eu acho que a Jeca paga ele. Todo servicinho que ele faz lá, eu acho que ele recebe um salário. Porque, gente, ele tem três filhos. Duas meninas e um menino, também, né? Pra sustentar aí. Então, acho que pode ser que ele esteja recebendo da própria Jeca, né? E, Rogéria, beijo, meu amor. É isso, gente. Até mais. Um beijo. Gratidão por você que vem aqui falar, que tá gostando do meu canal. Que bom. Obrigada. Obrigada por você que tá aqui. Obrigada por você que tá chegando. Já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você discordar de mim, tá tudo certo. Mas, se você discordar de mim com palavras de baixo calão, igual essa louca aí, né? Vem falar. Sabe aquelas coisas? Eu quero dar, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, gente doida da cabeça? Essa daí é uma, mas já tá bloqueada. Se você tiver outro fake, você vai ver esse vídeo, se eu vou te bloquear de novo. Então, aí você deve estar pensando assim, ah, o canal dela é pequeno. Ela não vai me bloquear, não, porque ela precisa, né? De inscritos e comentários. Gente igual você, meu amor, já tá bloqueada. Seu comentário já não tá mais aqui. Vai caçar uma pia de louça pra você, ó. Vai lá na Jeca, ajuda ela, ser empregada dela. Vai lá. Ah, eu percebi. Ser apaixonada pelo... O rasta chinelo lá, hein, fia? Cuidado, né? Também pra você não cair aí, contradição. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, eu voltei no vídeo, no vídeo não, no comentário e essa pessoa aí, Rogéria, ela fala, deixa aí meio claro, que a Jéssica, a Jeca, apanhava do Vanderlei. Gente, será que isso é verdade? Será que o relacionamento chegou a esse ponto? Porque então ela é menos verdadeira do que eu pensei. Porque ela ia deixar isso quieto? Agora, se isso for verdade, eu retiro tudo que eu falei sobre ele até agora. Porque tá aí uma coisa que eu não admito jamais e nem admitiria, é homem que bate em mulher. Isso não. Pode ter acontecido brigas. A única coisa que ela mostrou, gente, durante o relacionamento com o Vanderlei, ele levando ela para o hospital nas crises dela, ela falando que ele ajuda, que ele ajudava quando ele estava em casa, que o trabalho dele era de ficar viajando para trazer dinheiro para dentro de casa. Nunca, nunca eu vi a Jeca falar o Vanderlei, não aguento mais, o Vanderlei é ruim, estou vivendo um relacionamento... Nunca, nunca. Isso eu nunca vi no canal dela. Então, se isso for realmente verdade, que essa pessoa aí, esse ser estranho aí falou, aí já é outros 500. Abre aí um precedente para a gente pensar, será que isso existiu? Será que realmente ela apanhava? Chegou nesse patamar? Bom, não sei. Ela levantou a lebre aí. Eu nunca vi nada disso nos vídeos dela. Aí já que ela gravou um... Fez aquele videozinho lá e abriu um outro canal, né? Para monetizar aí com historinhas da vida real. Meu, quer assistir... Quer assistir... Coisa triste, sabe? Essas histórias da vida real aí. Assistiu da Atena, tá? Liga a sua televisão, vai ver o da Atena, vai ver... Gente, tem um monte de canal de televisão aí, um monte de programa que mostra esse tipo de coisa. Aí, já que ela abriu esse... Mas, voltando, já que ela abriu aí esse canal, ela pode bem fazer uma cena com o rastachinelo, agredindo ela, se isso for verdade. Por quê? Todo mundo tá falando... Todo mundo não. Essa pessoa aí deixou, levantou... Isso. Se é verdade, eu não sei. Então, se você acha que é verdade, deixa aqui nos comentários. Agora, eu nunca vi nada. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!